Oi, olha que entrou, linda quebrada! Ela pôs o telefone para despertar, Linn, para me ver às 18? Muito bem, boa noite a todas e todos, obrigada, me digam se tudo está indo bem, de som, como estamos, está rolando bem, a gente tem tido bastante interferência, né, de eco e essas coisas, então seria massa a gente tentar deixar bem bonitinho antes de convidar a nossa convidada, está tudo certo, maravilha, maravilhoso, vou entender tudo e interpretar tudo isso como sim, está tudo bem. Vamos ver se ela já está aqui, gente, eu fiquei tão nervosa, nossa, o pior é que agora que eu me dei conta, ela tem dois Instagrams, qual será o que ela vai ficar ao vivo para a gente falar, vamos ver, tem um que é Coutinho, né, Coutinho, Marte, ainda não entrou, Ah, eu nem combinei isso, olha só, eu fiquei tão nervosa com essa conversa que eu esqueci de combinar com ela com qual Instagram ela queria fazer. Bom, nenhum dos dois está ainda online, ela deve entrar já já, mas vou esperar aí, enquanto ela não entra, é, conversar com vocês um pouco, até ela aparecer. É, ainda não está, opa, nini, olha eu fazendo coisa errada, daqui a pouco ela aparece, vamos dar uns minutinhos, eu convidei a Laerte para entrevistar e eu fiquei muito, enfim, como eu escrevi, muito, é, se tocada dela me responder tão rapidamente, é, até mesmo com uma certa resistência, espero que ela apareça, amanhã ela vai aparecer, que a gente já se falou hoje, é, mas é impressionada com a, com a forma atenciosa, como ela respondeu para mim e, oi Pique, você tá aí? E eu tenho tantas lembranças boas da minha, da minha vida com ela, a minha vida com ela, que ela nem sabe. Ah, deixa eu escrever aqui uma mensagem para ver. Ah, é, 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 ela me perguntou, cadê você? Ah, pelo Instagram. Instagram. Vamos ver. Agora eu já falei para ela que eu já estava aqui. Acho que agora ela está entrando. Coutinho Laerte, muito bem. Gente, paciência um pouquinho. Ela já vem. Ela está entrando, gente. A gente tem que ter paciência essa hora. Tudo está muito urgente. Muito para ontem. Às vezes demora mesmo. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Eu estou falando com ela aqui, gente. Desculpa, tá? Isso já vai ser resolvido. Deixa eu contar. Bom, antes de ela chegar aqui. Algumas pessoas me perguntaram deste boné. Este boné é de uma marca de um grande amigo pernambucano. Que mora em Salvador. Que se chama Cássio. Uma coleção incrível que ele tem. Que se chama Exu Motoboy. Eba, apareceu. Daqui a pouco eu falo do... E aí... Oh, acho que vai. Oiê! Como está? Tudo bem? Tudo bem e você? Eu estou aqui, como sempre, apanhando de tecnologias. Eu nunca consegui me entender com o Instagram. Juro? Então, você falou para mim que... Ah, eu não sei se eu quero fazer live pelo Instagram, porque não tem sido legal a conexão. Zoom também não tem sido legal. É, é. Agora, acho que tem esse momento de um tráfego muito maior, né? Muito mais gente. A gente não estava esperando às seis horas da tarde ter vinte e cinco pessoas. As vinte e cinco horas eu estou falando aqui da minha timeline. É esse horário que tem mais de mil pessoas ao vivo. O que eu não esperava era estar aos sessenta e oito anos falando num telefone onde tem imagem da outra pessoa, que nem num filme que eu assisti nos anos sessenta ainda, que se chamava 2001, onde saia no espaço. Aquele filme foi a primeira vez que eu vi alguém falando num telefone com imagem. E eu falava, nossa, num telefone com televisão, será que isso é possível, né? Não, não deve ser possível. E chegou esse momento. Mas você já estava usando a internet dessa forma, né? Antes dessa quarentena. Annelise, eu uso, mas é sempre uma surpresa. Eu sempre me sinto como se eu fosse convidada de um outro século, assim. Como se eu tivesse, de alguma forma, invadido um território ou entrando numa embaixada de um país. É, porque, claro. Então, tem essas coisas. Entra no meu perfil, vai ao vivo. Eu entro e fico tentando achar onde está ao vivo. Sim. É tudo mais ou menos vivo. Sim. Só que, se você entrar no viaduto errado, você só vai conseguir fazer um retorno. Enfim. Coisa de velho. Não, mas isso... Eu entendo muito isso. Eu, mesmo sendo mais jovem, entendo completamente... A gente, o tempo inteiro... Os meus filhos têm um domínio da linguagem de internet muito maior do que o meu. Ou mesmo do computador, os mecanismos do celular, aonde pode chegar, já bem mais do que o meu. Mas acho que com você tem a ver isso por conta da própria escolha da comunicação, né? Que é o desenho, que é a escrita. Sim, e mesmo nesse território... Desculpa, Anelis, eu te cortei. Não, não. Eu ia te dizer que eu vi que há poucos dias atrás... Eu não sei se o perfil lá, Arte Genial, é seu ou é de fãs. Não, é de uma amiga. Ah, então. Que ele chegou a meio milhão, né? Arte. Super legal. E aí eu fiquei muito curiosa de saber como é que é essa nova comunicação. Mas você já estava me respondendo isso. A internet... Para mim também é uma coisa assustadora. Também. O meu padrão de números, quando eu comecei a publicar, era assim, 10 mil exemplares. Toninho virava para mim e falava, vendemos 15 mil, ou vendemos 20 mil. Eu caía para trás e falava, gente, alcancei a glória. O Angeli vendia 100 mil, assim, para ele eram esses os números. Mas para mim, assim, uma intelectualzinha universitária. Eu era uma espécie de Angeli universitária. O Angeli não. O Angeli era a classe operária, a casa verde e tudo. Não, eu era uma burguesinha que estava ali desenhando e tudo. Então, para mim, 10 mil, 15 mil estava muito bom. Estava incrível. E você contabilizava também as tiras do jornal? Eu não fazia tiras do jornal. Nessa época a gente fazia revistas e vendia em banca. Essa era a nossa... Essa época que você está falando, é que época? Anos 80. Anos 70, 80. Mais 80, né? É, acho que um pouquinho ali, quando eu comecei ali também a ter contato com os do meu pai. Ah, quando o seu pai estava no Lira. Estava explodindo, né? Exatamente. A gente tinha essa... Esse estímulo à leitura através desses quadrinhos, né? Geraldinho, Piratas do Tietê. É, de alguma forma, seu pai... Para quem não sabe, Tamara Assumpção. É, boa, obrigada. Grupo Rumo, Prometitando Breck, as revistas da Editora Circo, Chiclete com Banana, Geraldinho, Geladão. De alguma forma, todas essas manifestações estavam mais ou menos sintonizadas. Eu não sei. Meu negócio nunca foi muito música. Apesar de eu ter feito faculdade para ser música, isso não se deu. É mesmo? Caramba! É, pois é. Você fez o quê? Ainda bem que eu não fiz. Eu fiz ECA, ECA, Comunicações. Mas eu tocava piano. Sim. E a minha ideia era ser compositora, trabalhar com música e teatro, música e cinema, coisas assim. Eu tinha um projetinho desses na cabeça. Mas, ao meu tempo, eu desenhava. Eu desenhava muito. Eu desenhava meio que o tempo inteiro. Eu desenhava, fazia historinhas dos professores. E, um dia, um professor meu, que era o Vili, me chamou e falou assim, por que você não vai desenhar em vez de fazer... Não é que você está no lugar errado, mas é que você estaria muito mais dentro do que você quer, do que você se expressa, se você fosse desenhar. Quantos anos, mais ou menos, você tinha? Uns 18. Não, mais, mais. Que isso, 18. Eu tinha 20 e poucos. 20 e poucos. Você vê como é lento mesmo, às vezes, né? A burguesinha que não trabalhava aos 22 anos. É, mas um caminho também é isso. Nem todo mundo tem essa possibilidade. Tem essa vantagem, né? De poder ter esse estímulo de pensar. E eu acho que isso é maravilhoso quando é bem aproveitado. Acho que não tem nenhum problema. Isso é uma burguesinha que não trabalhava visto hoje. Eu também acho. Tem toda a pessoa que você virou, né? Que você é, a importância que a sua obra tem para o Brasil. Eu ainda não virei. Ainda não virou? Não. Eu estou virando ainda. Estou indo. É verdade, né? É muito afirmar, é um pouco perigoso. Mas eu ia dizer isso porque eu tenho uma filha de 18 anos. E é... Ela faz 18 no domingo. E ela... Parabéns! O outro veio corrigir. E aí eu fico me lembrando da minha adolescência, quando eu tinha 18, meu pai, referência da minha família, de trabalho dentro de casa, o que eu queria fazer, o que eu não queria fazer porque era o que meu pai fazia. Essa idade confusa, que é aí dos 17, 18 até uns 20 e poucos mesmo, né? Acho que independente da classe. Claro, há pessoas que têm certeza absoluta do que querem fazer e aonde querem explorar o conhecimento. Outras coisas aparecem na vida. Você já desenhava? Você era música sempre? Eu não. Eu comecei a cantar com o meu pai. Eu gostava muito de música, eu gostava muito de escrever. Mas eu gostava de artes plásticas. Eu namorava um menino que era arquiteto. E aí eu fiquei com essa coisa. E aí eu queria fazer vestibular para artes plásticas. E eu já trabalhava no comércio. Eu não tinha muita noção, assim. Eu queria sair de casa, sabe? Eu queria um trabalho que eu pudesse me sustentar para poder não viver mais na casa dos meus pais. Então, o que me condicionou também não foi só eu vou fazer, o que me der tesão. Eu fiz milhões de coisas para poder me sustentar e sair da casa dos meus pais, que era o que eu mais queria fazer. Isso foi o meu impulso maior. Então, eu já cantava com ele. Mas eu tinha muita aflição da música. Eu não queria fazer música porque eu achava que tinha que ser como ele fazia. E eu via um jeito muito sofrido. Uma vida sofrida, uma perseguição, essa marginalidade, esse engessamento onde ele foi colocado. Uma vida de muita restrição. Então, eu achava que se eu fizesse música que ia ter que ser daquele jeito e se fosse daquele jeito, não ia ser... Enfim, eu ia ter uma vida de sofrimento. Isso sim, 16 anos, claro. 15, 16 anos. Era como eu conseguia imaginar isso. Porque a música era o trabalho que sustentava a minha família. A minha mãe era dona de casa. Então, o dinheiro vinha da música. Então, eu tinha compreensão desse ofício. Do dinheiro atrelado à música como um ofício. Você nasceu em 80, né? Eu nasci em 80. Meu filho também. Também de 80? Então, eu queria perguntar... É que eu vou falando muito. Eu quero te perguntar e eu fico falando. Mas eu fico muito curiosa em entender como é a relação de vocês. Não, pode perguntar também, claro. Porque eu vejo ele muito apaixonado por você. Apaixonado pela sua obra. E organizou aquela exposição que teve. Aquela exposição não. A Ana Paulista. É, como falamos agora. Era uma exposição. Era uma ocupação. Exato. Mas é uma exposição. É, é uma exposição. E eu me identifico muito com ele. Eu não conheço ele. Pessoalmente. Conheço o trabalho dele. Sigo e tal. Mas me identifico com essa figura do filho que se dedica, de certa forma, a manter, a valorizar a memória. E a gente está falando, né? Eu estou falando de uma pessoa que já foi. E ele se dedica contigo ainda viva. É super bonito, assim. Eu fico emocionada. Porque é difícil, né? E ele também é um cartunista. Ele também é um desenhista. Ele não é bem um cartunista. Eu acho que essa foi a sabedoria dele. Ele não entrou no meu território que é de desenho de humor. Ele desenha e desenha. Eu acho. Muito melhor que eu. Mas num outro registro. Num registro de desenho realista. De desenho... Não sei. O cara é um artista plástico e tudo. Mas eu também sou apaixonada por ele. Pela minha outra filha também. Pela Laila, que nasceu em 90. A Laila é professora de inglês e tudo. Ah, obrigada, Pê. Ela me mostrou. A minha netinha desenhando letras. Ela tem dois anos, né? Então a noção dela do que é letra e do que é coisa... É uma noção de uma criança de dois anos. Mas ela desenhando o M de Marcela, assim. Sabe? Aquele... É uma montanha. É uma cordilheira, assim. Que não acaba. Eu adoro, gente. Eu quase caí pra trás, assim. E isso tudo assim, né? Ela também desenha? Não, não desenha. Não desenha. Não. Ela teve uma banda uma vez. Eu achei que ela ia envenenar por música. Mas não. Foi pra dar aula de inglês e traduzir. Mas o que eu quero dizer é que foi essa minha experiência de ver a minha netinha de dois anos desenhando o M, que é uma montanha, foi assim, remoto, né? Foi numa chamada remota, por vídeo, que nem a gente tá agora falando. Vocês não têm se encontrado. Ah, não. A gente tá nessa... Levando a quarentena mesmo. Sim. É mais prudente. Você já vivia só? Você tá sozinha? Você já vivia só? Ah, então... Já. 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 Era uma velha ambição minha. Coração sozinha. Você também queria sair da casa. Eu queria sair da casa dos meus filhos. É, eu imagino. Cara, eu... Mas enfim, saí há quase uns 10 anos. É, eu nunca mais voltei. Fiquei nessa toada até eu encontrar a música como um lugar possível pra mim, né? Só pra te responder aquilo. É difícil, né? A gente, tô certeza, assim, do rumo. Eu não sei desenhar nada, absolutamente. Sou muito ruim de desenho. E fico muito curiosa, assim. Quando alguém pega e muito facilmente se comunica com o desenho. E no seu caso, o humor, né? É tão importante nessa comunicação. Eu queria... Eu fico querendo saber o que que você acha desse novo humor hoje, né? Com essa... A gente teve uma grande... Uma grande movimentação politicamente correta em relação ao humor que... Quando eu era pequena, e acho que antes disso também, sempre se baseou... Bom, posso estar falando bobagem, mas é a minha impressão. É... Numa comunicação preconceituosa, né? Onde tudo valia. O gordofobia, o racismo, a xenofobia, misoginia, enfim. Essas eram pautas de humor muito comuns. E a gente sempre reproduziu. E de um tempo pra cá, isso teve que ser repensado, né? Então, quem continuou fazendo humor nesse lugar, ficou num lugar mais babaca. De certa forma. E eu imagino... Na verdade, eu quero saber isso. Como é pra você que se comunica através do humor ter que atravessar isso? Embora eu não ache que você usasse desse tom. Onde a gente via esses pontos preconceituosos o tempo todo. Ah, eu usava, sim. Mas não é tão... Não era tão, né? Eu me lembro de uma outra coisa. Se você tá tentando limpar a minha barra, obrigado. Não, não tô tentando limpar a minha barra. Tô só dizendo que, certamente, há humoristas que são completamente pautados nisso. O seu humor, pra mim, sempre foi muito mais político do que gordofóbico. Então, era um outro lugar. A verdade é que a gente não tá fazendo humor, assim como a gente não tá fazendo música. A gente tá vivendo e sendo coerente com as nossas ideias e com os nossos sentimentos. Uma coisa clave é que a própria experiência da gente é transformadora também nesse plano das ideias. Quando eu comecei a viver a transgeneridade, é como uma coisa autenticamente minha, o modo como eu represento travestis num cartoon, numa história em quadrinhos mudou, evidente. Antigamente, até no tempo de Los Três Amigos, se eu fosse representar uma travesti numa história, eu estaria tentada a deixar ela o mais evidentemente possível caracterizada como um homem vestido de mulher. Então, eu provavelmente deixaria pelos aparecendo, daria essa pinta de que se trata, na verdade, de um homem. Por quê? Porque a visão humorística clássica ou tradicional se baseia muito em ideias prontas, em ideias que são do senso comum. E, para o senso comum, a travesti não é uma pessoa digna. A travesti é uma excrescência, uma aberração para esse senso comum conservador. O grande problema é que, muitas vezes, o humor tem que dialogar com esse tipo de senso comum. Tem que representar um mundo reconhecível para essa visão, que é uma visão estereotipada, que é uma visão preconceituosa, que é uma visão cruel. Muito cruel. Todas essas populações de gays, de travestis, de sapatões, índios e negros, judeus, estrangeiros. Todas essas populações são submetidas a tratamento muito curioso. Quando a gente junta, menos o cara que está ali, na posição do normal. Exatamente. Quando você está contando uma piada, você sempre escolhe uma posição como uma posição da normalidade. A partir dessa posição de normalidade, você lança os seus dardos, suas visões críticas sobre todo o resto. E vai detonando tudo em volta. É mulher, mulher que não sabe dirigir, mulher que é burra, mulher que é negro. Mas isso é uma técnica? Isso é uma técnica? Não, é mais uma autópsia. O que eu estou falando é uma espécie de coisas que se pode deduzir e perceber a partir de uma análise de como foi feita uma piada. Quer dizer, é um experimento de investigação de uma peça desde que ela foi feita. Porque o humor, enquanto está nascendo, enquanto está sendo produzido, ele é calculado dentro de certos limites que ele é calculado. Ele é muito instintivo também. Eu acho que isso qualquer comediante pode te dizer. O que leva o comediante a ser uma pessoa brilhante, frente a uma multidão, uma plateia, são coisas que são muito instintivas, são coisas que ele próprio não sabe de onde. Agora, uma boa parte ele sabe, sim, claro. Uma boa parte ele sabe e consegue trabalhar isso a frio. Consegue trabalhar isso conscientemente e maliciosamente também. Bom, enfim. É que nem... Falando mal da minha profissão. Não, é que também é uma confusão entre humorista, comediante e uma pessoa engraçada. Certo, certo. Boa. O que é que tem de comum, se pode ter alguma coisa de comum entre humorista, comediante e uma pessoa engraçada? Todas elas estão trabalhando numa linguagem que é humana e que tem certas características em comum. Elas trabalham, elas são eminentemente adultas. As crianças riem de prazer, quase. A alegria infantil não é exatamente o que a gente chama de humor. Existe um humor infantil também, mas nós não estamos falando disso. Então, o que tem essas manifestações todas em comum é... Elas são de adulto, elas são referentes a um coletivo humano. Portanto, o humor é sempre social, é sempre de grupo e ele se refere a coisas humanas. Se você faz uma piada de papagaio com raposa, com sapo e escorpião, não importa. Você está falando de pessoas, não é? E é isso. O que eu tenho notado é que o sucesso da piada, do discurso humorístico, depende de como ele é reconhecido por uma plateia. Então, a pessoa que é profissional disso tem duas grandes alternativas. Ou ela se rende ao senso comum da plateia, ou ela é coerente com as próprias ideias. Eu acho que grandes humoristas e grandes comediantes que a gente vê hoje e acompanha são pessoas que combinam muito bem a coerência interna e as próprias ideias com um discurso que precisa se dirigir aos coetâneos, aos conterrâneos, às pessoas que vivem com a gente. É, acho que tudo tem mudado muito, né, gente? E esse povo não tem mudado. Sim, não, foi uma grande, um grande desafio, eu imagino, para toda a comunicação. Na verdade, a gente está aqui falando de uma pequena parte disso tudo, que é o discurso humorístico mais... Que a gente fala assim, nossa, como era possível, quando eu era pequena, eu assistia os Trapalhões e então era um festival de piadas horríveis e preconceituosas, o Mussum que sempre era o bêbado e o outro e o Zacarias que era o gay e como sempre tinha uma coisa com a mulher também muito complicada. E como a gente normalizou o humor naquela época e cresceu, era super normal. E a chave hoje, né, a gente pensa assim, puxa, você vê uma coisa um pouco fora do lugar num programa infantil, numa coisa, já dá um certo incômodo. Mas eu acho que isso tudo foi muito importante, porque era uma evolução, que bom. A gente andou para frente e o humor não parou de existir. Eu vejo o humor de uma forma incrível hoje em dia. Você quando escreveu, você escreveu para o... Sai de baixo? Estou enganada? Não, né? Não, não estou enganada. Eu escrevi. Eu me lembro que acho que teve uma época, acho que foi TV Pirata também. Algumas coisas na Globo você contribuiu, né? Como é que é isso? Eu escrevi TV Pirata, para TV Colosso também. Ah, TV Colosso foi de cachorro, de infantil. Cachorro. E como é que era essa coisa de escrever, de sair do quadrinho, de uma comunicação de humor específica para roteirizar um personagem com humor na Rede Globo? Tinha um aprendizado básico, porque nós fomos convocadas para trabalhar em roteiro de televisão, vindas da nossa experiência, que era de humor impresso, que era humor em jornal e em revista. Eu falo nós, Angeli, Glauco, Luigi... Ah, todo mundo foi. Fernando Gonzalez, eu. Então, a gente foi para essa área de TV. Para mim, o aprendizado foi revolucionário, porque na televisão, assim como no cinema e no teatro, a piada também depende do tempo. O tempo é decisivo para o humor acontecer. Se você erra no tempo, você perde a piada. É uma coisa delicada. Mas no cinema e na televisão e no teatro, o tempo é o tempo mesmo. É real. O que é virtual é o espaço. Não existe na televisão. O virtual é o espaço e o tempo é o tempo. Nos quadrinhos e na mídia impressa, é o contrário. O que é real é o espaço e o que é virtual é o tempo. Então, você realizar uma piada nessas duas chaves diferentes é um bom aprendizado. É muito legal. Eu gostei muito. E era colaborado? Escrevia muito. Essa é outra coisa legal também, porque televisão é sempre equipe. E quadrinho não. É uma atividade super... Eu ia dizer masturbatória. É uma atividade solitária. Sim. Dá para fazer com roteirista e tudo. Quadrinho? É, dá para fazer com roteirista e tudo. Mas é muito comum o quadrinho ser feito pela pessoa sozinha. Os meus amigos que fazem quadrinho, em sua maioria, são autores de roteiro e desenho. Sim. Alguns trabalham com duplas, como, por exemplo, o Menino Maravilhoso, que é o Leandro Assis, trabalha com a Tricila. Tri, Tricila. E eles têm uma série que é um desbunde, que é uma série sobre o racismo brasileiro. que se chama o Santos. Ah, sim. O Santos. Sim. É demais. Tem muito... É demais. É super lindo. Muito artista novo de quadrinho, de cartoon brasileiro. Realmente incrível, né? Eu não me lembro o nome da pessoa que escreve um quadrinho que eu gosto muito, que chama Deus, essa gostosa. Sabe? É, eu sei o Rafael. Rafael Campos. Rafael Campos. Deus não sei gostoso. É demais. Esse homem velho é uma mulher negra, jovem. É maravilhoso. É muito. E já faz um tempão, assim, que ele segue nesse personagem. É, Rafael. É incrível. O Bruno também, Maron, é um cara muito gênio, assim. Bruno Maron, mas... Demais. Agora, se a gente começar a citar, vai ficar chato, porque a gente vai ter que citar todo mundo. Ah, não, vai ficar chato. Deixa, deixa. O meu filho veio me trazer aqui, ó, esse livro que ele tá lendo na escola. Agora eu era com o Arthur Nestrov. Com o Arthur Nestrov, que é. Que acho que é um caso como esse, né? Onde você ilustra um texto. Ah, não, aí foi ilustração mesmo. A história é do Nestrov, do Arthur, e eu ilustrei. Então, eu não tenho parceria, exatamente. Eu sou uma espécie de coadjuvante, assim. Eu tô... A autoria é dele. Ele que inventou a história, ele que escreveu o texto e tal. O que eu fiz foi fazer uma concepção de ilustração. Mas você sabe que eu tô... Foi um trabalho que eu gostei. Eu tô fazendo uma... É... Fechando com uma editora pra lançar um livro infantil do meu pai. Ele deixou muitas coisas escritas. Ele deixou uma coleção... Muito, muitas coisas. E ele deixou, dentre uma delas, uma coleção inteira. Uma coleção com seis livros infantis. A coleção chamaria... Vai se chamar Homem-Bicho, Bicho-Homem. E cada livro é um animal. É um bicho. E aí, enfim, comecei a... Demais, demais. Depois eu mando pra você ler. São, assim, emocionantes. Jabuti, Borboleta, Formiga, o Homem-Bicho e... Jabuti, Borboleta e Formiga. O Homem-Bicho, Bicho-Homem. Não falta um. Um bicho que é... A Mafalda e a Barata. Que legal. Você vai editar isso esse ano? Eu vou editar. Tô começando, é... A gente vai começar com um, que é o Homem-Bicho. Que é pra bebês. Porque tem uma... Enfim, toda uma viagem de contagem, de letras e números. Muito legal. Nossa, já me deixou super afim de ver. Putz, vou te mostrar. Conversando com ela, ela... Ela ficou me falando da importância da ilustração. Como, claro, vai ser uma ilustração a partir de um texto que já existe. Um texto que tem já uma carga póstuma. Enfim, mil coisas. Mas, pra criança, a ilustração é metade da história, né? E dependendo da idade, mais ainda. É. É, eu gosto de fazer ilustração pra livro infantil. Especialmente pra livro infantil. Eu fiz um pra Maria Rita Kel. Eu tô fazendo outro pra Maria Rita Kel. Ah, que demais. Eu só conhecia esse aqui do Arthur. É, não é muito frequente. Porque, sei lá, fazer tira, fazer quadrinho... Não é que é difícil. É que fazer tira e quadrinho me absorve muito. É, eu tô também metida num projeto de uma história mais ou menos longa, que tá me dando um trabalho muito grande. Quer falar sobre isso ou não? Eu, se você quiser, eu falo. Mas, eu não sei se a gente vai muito longe ou... Não, é porque... Eu já falei até dessa história em outras entrevistas. É uma história que é ambiciosa. A ideia era fazer um romance gráfico e sexo e política, assim, que pegasse dos anos 70 até hoje, assim. Hum, você imagina. E eu fui fazendo e a história foi meio que se sentando, assim, em quatro, cinco anos ali, em torno da virada dos anos 60 pros anos 70. Bom, e tava em 400 páginas, já. Aí eu falei, não, tá esquisito demais essa história. Pra começar, eu acho que eu não vou dar conta. Pra continuar, eu acho que ela tá meio... Não tá parando em pé. Eu não sei. Eu discuti isso com o meu editor, que é o André Conte, e ele falou assim, não, tá bom, continua por aí. Mas eu não sei, não me convenci muito, não. E eu tô com uma outra linha de trabalho em cima do mesmo material, assim. Então, é uma história que tá me dando um bom trabalho. Mas é um trabalho que tá se dando antes dela ser feita. E isso, por isso eu nunca passei. Eu sempre fiz história em quadrinhos meio no faro, assim. Eu começava a fazer história e continuava, ia fazendo. Eu não sei, com bons ou maus resultados, era o meu sistema de trabalho. Nesta história, eu tô me dando a esse desafio, que é construir a história conceitualmente antes. Rabiscada, tudo. Antes de quê, você diz? Antes do desenho? Antes de sentar e começar a desenhar mesmo. Não, eu desenho. Vai um pouco junto. Ah, que demais. Ó, dá pra você ver? Dá. Agora dá. Isso aqui, isso aqui, isso aqui é o estado. Dá pra ver. É o estado em que estão as histórias, em que tá cada página, entendeu? Eu tenho 400 dessas. Minha nossa. Bom, sem remoto, trabalhão aí, bom, hein? Pois é. Não é que eu tenho... Não é que eu fique desanimada com a quantidade de trabalho que vai dar. Eu fico numa dúvida que é muito grande e me deixa muito insegura em relação ao caminho que eu tô aí. Se isso aqui é uma história consistente ou não. Eu tô chegando à conclusão que não. Que o caminho é outro e eu já descobri. Ótimo. Então você já achou outro caminho. A sua produção hoje, ela é pra quê? Ela é pra jornal, pra internet e os seus projetos pessoais? Você continua produzindo diariamente. Pra quê? Eu parei no pra quê. Pra quê? Quase quem? Pra quê? Não, 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 não. Pra quem? Pra que veículos? Pra onde é? Qual a prioridade de produzir? Bom, tem a rotina... Tem a rotina da Folha, que é uma charge por semana, uma história que eles chamam quadrão, que é uma vez a cada cinco semanas, a tira que é diária e... Nossa, que lindo isso. Parece uma descarga. É o lixeiro. É o caminhão do lixo, passando. Aliás, eu acho que eu não coloquei na rua o lixo. Bom, agora já foi. Agora já foi. Amanhã eu boto. Nossa homenagem aqui aos profissionais que estão garantindo a cidade limpa. Nossa, que estão garantindo a cidade limpa. Aí eu fico sempre meio chocada como eles estão trabalhando tão desprotegidos. Sempre observo. Sem máscara, sem luva. O que me dá vontade de te perguntar sobre política, não sobre política, mas sobre... Não sobre política, mas sobre política. Não sobre política, mas não sobre política. Eu quero dizer, sobre quadrinho política. Quase todos os quadrinhos que eu gosto de ler têm um segmento político. Sempre uma crítica bem-humorada à política, de alguma forma. Isso é fundamental para o quadrinho? Ter essa combinação? Não. Não. Depende do autor ou da autora. Para mim é. É porque questões políticas, para mim, são importantes. Mas não precisa ser. Existem autores e autoras que lidam com outras esferas de trabalho. E, de alguma forma, eu estava aqui tentando buscar um bom exemplo. Sei lá, o Gonzalez, por exemplo. O Fernando Gonzalez faz há anos uma tira maravilhosa chamada Nickelnause. Ele dificilmente contextualiza dentro do universo dos fenômenos e das ocorrências políticas. Em geral, as histórias do Nickelnause estão girando numa espécie de universo próprio. E é muito legal. As pessoas veem aqui. Sim, é verdade. Se divertem e tudo. E não é que ele seja despolitizado. O Fernando Gonzalez tem isso como linha de trabalho. E é perfeito. Claro. Você gosta do Porta dos Fundos? Gosto. Gosto muito. Gosto. Gosto muito do Greg News também. É. Ele é muito bom. No Greg News tem uma redação que é fantástica. Eu não vou lembrar o nome de todo mundo. Eu lembro do Arnaldo Branco, porque eu amo o Arnaldo Branco. E do Bruno Torturra. O Bruno Torturra é um gênio brasileiro, porque ele é um jornalista incrível, um opinador, um colunista incrível. E também é um humorista muito bom. Ele não trabalha com produção de humor, mas ele é. E o Arnaldo Branco é bárbaro. Ele publica, eu não sei, parece que se instalou de novo uma espécie de fronteira entre São Paulo e Rio. A gente não vê o que se publica no Rio. Eu tive que ir atrás e ver o que o pessoal estava publicando no Globo. O Bruno fala isso também, que ele é um artista carioca que veio morar em São Paulo. Diz que sempre fala isso, assim, né? Detesta o Rio de Janeiro, que não consegue encontrar um espaço para... Bruno Barão? É. É verdade, é verdade. Ele fala muito disso, assim. E ele fala muito em São Paulo também. Ah, fala, claro. É lógico, eu adoro. É lógico, né? Porque ele é um carioca, ele não ia ficar também só falando mal do Rio de Janeiro. Ele tinha que falar um pouco mal da São Paulo. Porque São Paulo também é difícil para quem vem de fora, né? Você sempre morou em São Paulo? Sempre. Nasci aqui, nasci na Penha. Morei com os meus pais toda a vida. Até fazer 18, 19. Por aí foi quando eu saí da casa dos meus pais. E aí fui para outros bairros. Mas nunca saí de São Paulo. E, aliás, nesse momento eu tenho me feito bastante refletir sobre isso. Ter sempre tido esse desejo, nunca ter conseguido. E agora, talvez... Na Penha. É, eu nasci na Penha e cresci na Penha. Minha mãe ainda mora lá, na casa que eu nasci. Eu ia muito lá. Na Penha ou lá em casa? Não, na Penha. E não era nem toda a Penha. Eu ia só num estúdio onde a gente se travestia. Antes de eu assumir que queria viver desse jeito, eu fazia encontros lá, que eram de crossdressers. No estúdio da Duda. Ah, não sabia que era na Penha. Era lá. Que legal. E está lá ainda? A Duda voltou para a Penha. Porque ela morou em Belo Horizonte e tal e tudo. E eu não sei bem como é que ela está se apresentando agora. Se é como Duda ou como Glaucia, que é o nome dela. Mas ela disse que ia reorganizar o espaço para receber pessoas que gostam de se montar e tudo. A Penha é um bairro... Isso é muito importante. Ah, eu imagino. Eu queria te ouvir falar um pouco sobre isso. Na verdade, eu queria entender, assim, num ambiente de trabalho, por exemplo, depois que você começou a fazer a transição, você começou a perceber mais ou começou a perceber de alguma forma o machismo no trabalho? Quer dizer, o que eu quero te dizer é mudou alguma coisa em relação ao fato de você hoje ser uma mulher profissionalmente? Eu digo posturas em reunião, como se fala em inglês man interrupting ou man explaining ou enfim... Entende o que eu quero dizer? Eu entendo. Eu fiz isso muito. Você já foi esse man. Eu critiquei muito. Eu já fui esse man. Que horror, que horror. E como é que foi isso? Eu não sei. Olha, num certo sentido, estar vivendo essa aproximação com o feminino... Porque eu não saio por aí dizendo que eu sou uma mulher. Eu sou trans. Mas estar vivendo este feminino me fez... Eu acho que uma das grandes conquistas desse movimento foi me fazer perceber o que é esse ser homem, esse ser pentelho que é ser homem na nossa cultura. O que eu já fiz de mansplaining, de man interrupting... Sim, porque culturalmente é isso, né? Porque é muito forte. É muito forte. A gente é ensinado, no caso, a se comportar assim. Assumir o nosso lugar de homem, que é comandar os destinos da humanidade e representar a espécie. De uns tempos para cá, essa ideia tem sido detonada. E uma das formas que essa ideia tem sido detonada é a presença crescente da transgeneridade na cultura humana, através de pessoas que se situam ou como mulheres ou como não-binárias ou como trans. E que, muito beneficiadas pelo feminismo, estão ocupando também um lugar. Eu não sei se começou essa conversa falando de politicamente correto, politicamente incorreto. Eu acho que uma das grandes evidências é essa. O mundo não volta atrás. Essas conquistas todas que aconteceram são conquistas reais. e ninguém vai voltar para a cozinha, ninguém vai voltar para a senzala, ninguém vai voltar para o gueto. Aí. E a cultura precisa se reorganizar em função dessas coisas. E eu acho que já está se reorganizando. Sim. Mas é claro que também isso acontece dentro de um nicho muito pequeno. Isso tudo que a gente está falando, há milhões ainda de mulheres que não se sentem incomodadas ao serem interrompidas em uma reunião com um homem que vai dizer a ideia que era dela. Que não percebem isso. Ainda tem muito, muito. Fora, enfim, a gente ainda está falando de um lugar do machismo quase intelectual. Há o pior dele, né? A violência, enfim. Mulheres sendo assassinadas diariamente. Porque é isso que ele faz. Ele mata. O machismo mata. De depressão ou assassina. Então, anula. Exatamente. Eu acho, sim, que está mudando muito. Eu vejo com muita coragem muita gente se colocar de uma forma mais clara, mais nítida em relação às suas novas escolhas. E é muito doido. Você falou isso, o Irmundo não volta mais. Ninguém volta mais pro gueto e tal. Eu falei isso esses dias. Aqui, conversando assim com o Curumim, meu companheiro, que eu não consigo voltar a ser uma pessoa que eu era há pouquíssimo tempo atrás. Assim, dez anos no máximo. Pouquíssimo tempo. É tudo pra frente. Quem falou isso foi a Pitty. É tudo pra frente, exatamente. É impossível a gente voltar. Ela que falou, né? Os negros não vão voltar pros Cezalas, as mulheres não vão voltar pro tanque e os gays não vão voltar pro gueto. Exato. Arrume-se. Exatamente. É verdade. É verdade. Mas também acho que é importante a gente ter sempre essa consciência de que ainda é num nicho, numa bolha, né? Como a gente gosta de falar, enfim, em relação a tudo o que acontece também no mundo virtual. Aqui no Instagram... É uma bolha, mas se move, como o Galileu diria. No entanto, se move. Acabei de ler que uma... Como chama? Uma policial militar em Santa Catarina conseguiu fazer a transição completa dentro da corporação. 20 anos de corporação. Ela era de um gênero, né? E conseguiu fazer a transição e o reconhecimento da nova condição dela. Isso não é pouca coisa. Eu acho que tem um significado também a respeito disso que a gente chama de bolha. Sim. Tá rolando. Tá rolando. Não, tá rolando muito. Quando eu era pequena, um dos melhores amigos do meu pai era um travesti que chamava Carlinhos Betânia. Você lembra do Carlinhos? Você conheceu ele? Não. Não. Foi só de... Que legal. Prazer. Sim. O Carlinhos era incrível, assim. Ele... Enfim, eu me lembro muito da minha infância. Ele até os 10, 8, 10 anos. Ele era muito presente. Ele morreu. Eu ainda era criança. E... Eu me lembro de uma situação... A gente não vai ter muito tempo. Eu vou ser rápido. Eu me lembro de uma situação que ele tava com a gente no metrô. E imagina, tava meu pai, preto, retinto, com um travesti, no metrô, indo pra penha. E a gente... E aí entraram pessoas no metrô e começaram a provocar eles. Enfim, foi super... E é super desagradável. Eu tava junto. E meu pai... E o Carlinhos ficava muito sentido. Ficava sentido pelo meu pai ser ofendido por ser preto. E meu pai ficava sentido pelo Carlinhos ser ofendido por ser travesti. E eu, muito pequena, olhava praquilo e não entendia nem por que eles estavam sendo ofendidos. Porque eu amava tanto aquelas pessoas. Então, nesse lugar, eu tenho certeza que as bolhas realmente se movem. Como hoje eu consigo que os meus filhos tenham uma relação completamente diferente disso. Diferente de como foi com a mim quando eu era pequena. Que era com medo. Que era com uma... Não podia falar muito. Claro, a gente sabia tudo. A gente sabia que o Carlinhos era uma travesti. E nem era um assunto. Não tinha que ficar conversando ou explicando pras crianças as coisas. Na minha casa era assim. Mas nenhuma outra casa era assim. Você entendeu uma coisa... Não é que você achava que todo mundo era travesti. Mas você entendeu uma coisa de dentro. A partir de uma posição afetivamente correta. e próxima. Então, você me entendeu. Sim. É o que eu acho que acontece aqui. Eu entendi. E eu tive essa sorte de conviver desde criança. A maioria dos meus amigos, quando eram crianças, não conheciam travestis. Isso. Nunca tinham visto umas. Não conheciam. Eu conheciam. Tinha travestis que frequentavam a minha casa. Meu pai fazia parte de um grupo artístico que explorava a cidade de São Paulo. As questões malditas. Enfim, tudo isso. O seu pai foi uma das pessoas que inventou São Paulo. Exatamente. Exatamente. Então, eu tive isso. Eu me sinto, de certa forma, emboleada. Mas eu acho que essa bolha se move, sim. Aqui no Instagram, a live tem uma hora. E quando vai dar uma hora da conversa, ela derruba. Então, todas as minhas últimas... Eu tenho perdido a oportunidade de me despedir. E de agradecer. E de falar coisas fofinhas antes da gente dizer tchau. Eu fiquei muito contente que você aceitou bater esse papo aranha comigo. Eu adoro você. Eu também fiquei super contente. Você é demais. Todo mundo aqui te adora muito. Você é uma conversa deliciosa. Ah, obrigada. A Rubi, minha filha, que vai fazer 18, assim, é muito fã. A gente pegou... Ela pegou o muchacha em algum lugar. O Benedito trouxe aqui o Agora Eu Era. Eles estavam super felizes que a gente ia conversar. Eu ia te perguntar uma coisa que é uma bobagem, porque eu falei... Ah, eu vou pra um boné. Não, eu vou passar um batom. E eu vi que você falou com o dia... Não lembro. Uma entrevista que eu vi você falou assim. Não, mas eu não fico maquiada na minha casa. E agora a gente tá assim, né? Enfim, furnada dentro de casa. Porra, de vez em quando dá vontade de passar um lápis de um olho, né? Caramba! É, eu passei. Eu fiquei curiosa. Eu falei, será que ela vai passar um batom pra falar comigo? Eu queria muito te agradecer mesmo. Antes da gente ser derrubada aqui. Eu que agradeço. Eu que agradeço, Denise. Sorte e tudo de bom. Uma ótima conversadeira e um espaço muito gostoso. Eu achei que eu ia ficar meio assim, com pouco vontade, mas não. Tô completamente... Espalha aqui. Como uma boa geminiana. Muito obrigada. Obrigada a você. O Instagram derruba no meio da casa. A gente tem 11 segundos restantes. Agora 10, 9 e 8. E a gente...